E eu fui ao palácio e disse, doutor Zé Reinaldo, não faça isso. Venha para o PSB, porque assim você vai colocar o lula no colo do grupo Sardim. Falei para o doutor Arraes, pedi para você, como ministro, que eu recebesse o Ministério da Ciência e Tecnologia e naquela tarde você fez o convite oficial para o doutor Zé Reinaldo que ligaram ao PSB. Havia aquela disputa, aquela igualidade, aquela desconfiança, que será que o Doutor Reinaldo rompeu ou não rompeu? De dia e de manhã eu dizia, doutor Arraes, filie doutor Zé Reinaldo, que está no seu leitor. Não filie a doutor Arraes, que ele não rompeu o Sardim. E eu ficava para ele, vai e vem, vai e vai e vai e vai. E aí conseguimos ter a confiança e conseguimos trazer o doutor Zé Reinaldo para o PSB. E com o doutor Zé Reinaldo e o PSB conseguimos eleger o Dr. Zé Reinaldo e o PSB, conseguimos eleger o Dr. Zé Reinaldo. E aí conseguimos sofrer o doutor Arraes. Infelizmente não conseguimos levar a diante do processo. Em São Luís, o PSB, por meu terreno, fizemos aliança com João Castelo para a Prefeitura de São Luís. Agora, nós estamos buscando aliança com a geração nova para mudar os rumos do Maranhão e de São Luís. para começarmos de novo, começarmos do zero. Do zero, entre aspas, porque em 2012 já tínhamos um choque de geração do Maranhão para a candidatura do Flávio Dinho e por pouco, muito pouco, não chegou lá. E nós temos duas garanças de Maranhão, consolidadas, a de Roberto Rocha e a de Flávio Dinho, para o que é 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 o que é. O que é 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 o que